Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor Pessoal que não foi inscrito ainda no canal se inscreva para você estar sempre por dentro das notícias do Santa Cruz Fizemos uma enquete aí com a torcida do Santa Cruz para saber sobre a SAF O que é que a torcida acha dessa SAF, se vai sair ou não Também tivemos uma entrevista aí com o presidente Bruno Rodrigues Esclarecendo quando é que vai ser a SAF e esse mês o que é que vai ser feito Vamos ver aí a opinião dos torcedores do Santa Cruz Eu acredito que se fosse para sair já tinha resolvido tudo né Pelo tempo que vem falando as especulações sobre o Santa Cruz Eu acredito que a diretoria deveria tomar uma decisão junto com a presidência Para que cheguem ao fim dessa novela que o torcedor quer, como é que se diz, que o torcedor espera A gente sócio, a gente torcedor, precisamos de uma resposta urgente Amigão, eu vejo como pelo menos grande parte da solução do problema hoje que o Santa Cruz enfrenta pelo longo dos anos né Hoje o Santa Cruz infelizmente encontra-se na sombra do fundo do poço Estamos sem série né E é uma situação muito difícil ao meu ver Em todos esses anos acompanhando o glorioso Santa Cruz Pessoas com má índole colocou o Santa Cruz nessa situação E eu vejo a SAF como grande parte da solução do problema Infelizmente a gente sabe que existem esquemas de ingresso dentro do Santa Cruz Esquema de combar Então eu vejo que existem pessoas que ficam dificultando essa situação da SAF Porque muita gente lucra em cima do Santa Cruz Então eu vejo que algumas pessoas ficam colocando terra, par de terra em cima da SAF Para que não aconteça justamente por lucrar com o Santa Cruz Mas pela expectativa durante esse ano todo que ficam falando que vai e não vai A minha expectativa é que não vai sair Infelizmente eu acho que era a única solução para a nossa saída desse fundo do poço Mas eu acho que não sai não A SAF já era para ter saído há muito tempo Porque você viu o Botafogo, você viu os times maiores que estão crescendo E a gente também precisa crescer, então a SAF é essencial Cara, esse ano com a gestão que a gente está tendo eu creio que estou esperançoso Estou esperançoso, eu acho que vem Acho que esse ano a SAF vem Para ser bem sincero, eu acho que não Bem sincero assim, acho que não Deveria ter uma agilidade Todo esse processo aí já há muito tempo Já que vem pedindo uma organização, uma melhoria Mas para ser sério, esse ano eu acho que ainda não Achar é uma coisa, querer é outra Mas eu acho que não consolida esse ano Mas vai sair, se Deus quiser E vai levantar o clube novamente Rapaz, eu quero muito que a SAF saia, né? Mas com essa direção aí também está complicado Porque não sai nunca, tem que sair, né? Tomara que saia Porque é do jeito que vai, está difícil Se organizar Se não for ela, vai ficar mais complicado Do que já está Bom dia do canal Santa Cruz e Eterno Amor Estamos aqui na nossa primeira corrida A corrida do povo, né? A primeira corrida do povo Aqui na largada, aqui no nosso estádio Na realidade, com muita tranquilidade Eu posso falar para vocês que As coisas estão evoluindo Vocês têm visto que eu não tenho falado Tanto Porque a ansiedade e a expectativa Da nossa torcida é enorme e é justa Que seja Mas eu quero tranquilizar todos Que nossa SAF está bem encaminhada Apesar das dificuldades Se vocês analisarem Friamente Esse ano de 2024 Nenhuma SAF no Brasil foi feita O que mostra a dificuldade De você arrumar bons parceiros Parceiros responsáveis E o comprometimento Então isso é o que a gente está buscando E vamos fazer uma SAF Robusta Uma SAF com a participação Do nosso torcedor Do nosso sócio Mas tenho certeza que esse ano ainda A gente vai fazer uma grande entrega Obrigado É, torcedor O que a gente vê aí Muita especulação Que vai ser anunciada A SAF em setembro Mas em setembro Ele não vai anunciar Talvez anuncie Em dezembro E eu não acredito Que vai sair esse ano Essa SAF É muita É muita burocracia É muita As coisas muito difíceis Para o Santa Cruz Tudo bem que tem que ser Uma SAF segura Mas Está demorando demais O Santa Cruz Só vai sair dessa situação Que está lá no fundo do poço Se for com a SAF Tudo bem O SAF pode dar errado Mas a probabilidade De dar certo É muita Porque o Santa Cruz Não tem mais o que perder não O Santa Cruz não tem dinheiro Não tem dinheiro suficiente Para fazer um time bom Competente Para subir Então o Santa Cruz Vai depender sempre da torcida Não pode O Santa Cruz tem que virar SAF Essa é a minha opinião E aí E aí E aí E aí E aí